Vem comigo porque tem muita coisa boa chegando para você através de genial ambientes. Eu já te mostro aqui, até uma gaguejada agora, porque é muita coisa que eu tenho que te falar. Olha só gente, mostra para você aqui esse sofá com encosto articulado, chass retrátil, pode parcelar em 12 vezes no cartão. Agora uma mesa de centro excelente, é essa aqui que você está observando na tela, agora pode parcelar em 6 vezes também no cartão de crédito. Vai levar também o rack, olha só a espessura do rack, gente que charme. Um conjunto para você ter na sua casa, esse aqui dispensa comentários, ele fala por si só. Olha só que coisa linda, gente. Agora se você perdeu as ofertas aqui da Genial, faz o seguinte, acessa o nosso site aí, redeupshop.com.br e fique por dentro de tudo que rola aqui no programa. Vem para cá, vem para Genial, que é uma loja genial assim como você.